Conversão de fitas e DVDs para MP4 ou MP3 Quando surgiu o DVD há algumas décadas, todos trataram logo de gravar as imagens de suas fitas de vídeos para as mídias de DVD. Só que o DVD hoje já está ultrapassado. Poucos usam. São controles, tomadas, cabos e ainda há o risco do disco quebrar, arranhar, trincar e você perder todos os seus arquivos de vídeos e áudios. Evite perder as raras imagens suas e de sua família que registram casamentos, aniversários, batizados e outros encontros familiares. Gravamos e convertemos as imagens de suas fitas de vídeo ou de seus DVDs para o formato MP4, colocando o arquivo em um prendrive. Conectando o prendrive em uma TV moderna com entrada USB, você já assiste a todos os seus arquivos de vídeo. E ainda pode fazer cópias, salvando em vários locais. Também convertemos fitas de áudio às famosas e tradicionais fitas cassete. Às fitas de gravadores, para o formato MP3 em um prendrive. Converta já as imagens de suas fitas de vídeos ou áudios e de seus DVDs para o formato MP4 e MP3, antes que seja tarde. Contato pelo zap 988-528-890.